A clínica veterinária MedVet surgiu do sonho de três médicos veterinários em oferecer um atendimento diferenciado aos seus pacientes. Ela tem como missão promover a saúde dos animais e a felicidade das suas famílias, atuando sempre com amor, atenção, motivação, otimismo e respeito. O bairro Planalto foi escolhido há três anos pela necessidade que a região tinha de atendimento veterinário de qualidade 24 horas por dia. Uma das nossas maiores preocupações como médicos veterinários aqui no bairro Planalto é o grande número de cães que contraem a leishmaniose, que é uma doença muito grave e precisa ser prevenida. Para a prevenção é indicada a realização de exames sorológicos, o exame de sangue para avaliação da leishmaniose pelo menos uma vez por ano, junto com uma avaliação do médico veterinário, o uso das vacinas contra a leishmaniose e dos repelentes, que podem ser na forma de coleiras ou de pipetas. As coleiras têm duração de seis meses a oito meses, dependendo da marca, e as pipetas são para uso mensal. A grande preocupação de toda a equipe da clínica é manter a saúde e bem-estar dos pets. É importante que a família dos cães e gatos tenha consciência da necessidade de que eles sejam avaliados pelo médico veterinário, no mínimo uma vez por ano, para que nós possamos atuar preventivamente, e não só quando os gatos e os cães já estão doentes. Assim a gente vai conseguir dar para eles uma qualidade e um tempo de vida muito melhores. Os veterinários são todos especializados pelo FMG. Cada um dedica um pouco de seu conhecimento para ajudar os animais. Aqui eles se sentem em casa. A clínica Medivet é focada na saúde animal. Presta serviços 24 horas.